Seis horas e quarenta e oito minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias, agora falando de saúde, viu gente? Dados do Ministério da Saúde indicam que um bilhão de pessoas são fumantes no mundo. Desses aí, vinte milhões estão aqui no Brasil e olha, esse número aumenta a preocupação dos pneumologistas que alertam para a prevenção de doenças e mortes precoces relacionadas ao hábito de fumar. Você se incomoda com as pessoas que passam perto de você fumando? Às vezes, às vezes eu fico incomodada porque dá uma vontade de espirrar muito grande, né? Com certeza, é horrível, horrível o cheiro. Como me incomoda, olha, como me incomoda mesmo. Fumar é aquele tipo de comportamento que foi comum no passado e não importava a idade. O que muitos não sabem é que esse vício contribui para problemas respiratórios. A nicotina que é encontrada em todos os derivados do tabaco é que produz a sensação de prazer e induz a dependência. Ela é apenas uma das substâncias prejudiciais à saúde. Quem fuma um cigarro como esse aqui inala em torno de 4.700 substâncias tóxicas. Entre elas, 66 são cancerígenas. Fumar é algo extremamente danoso. Extremamente danoso porque vai causar doenças pulmonares, tipo enfisema, tipo bronquite crônica. Vai causar infarto agudo do miocárdio. Vai causar derrame cerebral, o AVC. Há três anos, essa igreja da Zona Sul de Manaus faz reuniões para ajudar quem deseja sair dessa dependência. A partir do momento em que eles começaram a vir para cá, eles permanecem sobriedade até hoje. Inclusive, nós temos agente hoje de pastoral da sobriedade. Esse técnico de eletrônica fumou e bebeu por mais de 30 anos. Chegou a perder a família por isso. Hoje ele é um agente na pastoral da sobriedade e ajuda outras pessoas. Hoje eu sou uma pessoa recuperada. Minha família, consegui recuperar minha família de volta, graças a Deus. E para quem ainda acha que fumar é inofensivo, é bom seguir o alerta do pneumologista. É melhor não fumar. Não existe nenhuma justificativa que explique a gente ter necessidade de fumar. É difícil parar, mas nunca é tarde, pelo seu bem e pela sua vida. Agora eu vou de oportunidades, de trabalho, de cursos profissionalizantes. Roda a nossa vinheta. Olha, a gente vai falar agora de oportunidades aí. A Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas para os cursos de flauta doce, teatro, canto coral, destinado a ir a aposentados e também pensionistas da Manaus Previdência. Quem traz os detalhes para a gente é a Samara Maciel, na tela dos 6 horas. As inscrições são para os cursos de flauta doce, teatro e também canto coral, destinado aos aposentados e pensionistas da Manaus Previdência. As aulas vão ser ministradas de segunda a quarta-feira, entre 8 e 11h30. As inscrições devem ser feitas na sede da Manaus Previdência, que fica na Avenida Constantino Neres, bairro Chapada. E o horário de funcionamento é entre 8 e 12h. Os cursos de teatro e flauta são inéditos para os aposentados e pensionistas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara. Olha, teve chuva na madrugada. Como é que será que vai ser o restante do dia nessa quinta-feira, né? Vamos ver aí na previsão do tempo, de acordo com o CIPAM. Em Manaus tem chuva, minha gente. Mínima 26, máxima 35 graus. Em Barcelos, tempo nublado. Mínima 23, máxima 35 graus. Lá em Lábrea, nublado também, a temperatura mínima é de 22 e a máxima 34 graus. E em Parintins tem chuva, mínima 22 e máxima 35 graus aí, para dar uma esfriada naquele calorão, que ontem foi demais, hein, meu povo? Foi complicado, está complicado esse mês de agosto. Olha só, eu vou com a Bárbara Mitoso agora. É isso? Ela tem informações ao vivo para a gente sobre essa questão do zoológico, do Tropical Hotel, né, gente? Isso foi uma polêmica aí. O zoológico vai encerrar as atividades depois que houver aí a destinação dos animais. A informação é do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. São mais de 200 animais que vivem lá nesse zoológico do Tropical. A Bárbara está pronta para entrar com a gente, produção? Vamos lá, Bárbara. Como é que está essa situação aí do zoológico do Tropical, hein? É isso mesmo, Mariana. Olha, são 234 animais que estão locados aí no zoológico ali do Tropical Hotel. O IPAAM, né, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, disse que só vão se encerrar ali as atividades do zoológico quando todos esses animais tiverem os seus destinos já acertados, né? Ele, o gerente de fauna do IPAAM, ele disse que pretende, né, que todos esses animais sejam locados aqui mesmo no Amazonas. Mas, se não houver outra alternativa, eles vão buscar aí zoológicos em outros estados para que esses animais tenham um cuidado, né, possam estar em um lugar adequado para que eles possam morar, possam ter esse cuidado, possam ser bem alimentados, enfim, né, Mariana, ter todo aí o cuidado que esses animais merecem. É, infelizmente, essa é uma notícia triste, né, porque aquele zoológico já tem uma participação muito grande no turismo aqui do nosso estado, mas a gente espera que esses animais aí possam ser locados em outros lugares para que eles possam ser bem cuidados, né, Mariana? Volto com você. É mesmo, Bárbara. Daqui a pouco eu estou indo lá para o Zoológico do Tropical fazer uma matéria bem especial para você, mostrar aí nos nossos telejornais, conversar com o biólogo, conversar com o IPAAM, para saber como é que vai ficar essa situação. Agora eu falo de futebol e de justiça. A justiça negou eliminar do Ministério Público, que pedia o recolhimento de ingressos do jogo do Manaus, aí pela Série C do Brasileirão, na Arena da Amazônia. O Luiz Rodrigues foi confirmar aí essa informação para a gente. Vamos ver no VT. Faltando quatro dias para o último capítulo do Campeonato Brasileiro Série D, a busca pelos ingressos segue em alta. Por isso é bom ficar atento. A Arena Amadão Teixeira e o Estádio da Conina são os únicos pontos de venda de ingressos fixos. E agora vale ressaltar que até sexta-feira o valor vai ser R$ 30,00 a meia e a normal. Mas aqui também tem as vendas de ingressos VIP, que estão a partir de R$ 100,00. Ainda sobre o jogo, a juíza Mônica Raposo da Câmara negou o pedido do Ministério Público para obrigar o Manaus a vender ingressos com o número da cadeira a ser ocupado pelo torcedor. Ela considerou que a decisão de recolher os mais de 20 mil ingressos já vendidos seria pior do que os torcedores não terem lugares fixos na Arena. Para os próximos jogos, todos os times terão de cumprir o que determina o estatuto do torcedor e indicar a cadeira numerada. Como é que vai ter cadeira numerada? Hoje, em cima da hora, o Ministério Público tem que se preocupar em outras coisas, não nessas coisas. Com polêmica ou não, o importante é que toda a cidade está se movimentando para esse grande espetáculo que dá a possibilidade de, pela primeira vez, um time do Estado a ser campeão brasileiro. Com certeza vai ser campeão, pelo menos se depender da torcida, vai ter arena lotada aí no domingo, né? Para essa final aí da Série D do Brasileirão do Manaus aí. Olha, gente, você já segue o nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online? Bora botar na tela aqui, para a gente mostrar aí, ó, quem ainda não segue, bota a setinha aí para mim, Manu. A gente já está seguindo, é claro, mas tem ali em cima, ó, vai estar escrito seguir. Você vai clicar nessa tela e pronto, você já vai estar seguindo a gente aí, né? Para saber os bastidores da TV em Tempo, tudo o que acontece aqui, não só no estúdio, mas na redação, nos corredores da TV. Olha o Manil Show, sábado é dia do solteiro. Vai ter um Manil Show especial e muito divertido para vocês aí no dia do solteiro, que é no sábado 17 de agosto, né? Ou meio dia e 15, o Manil entra ao vivo para vocês aí com muita diversão no sábado aqui pela sua TV em Tempo. E olha, tem mais fotos aí, ó, o Alex Costa lá em Iranduba, a Bárbara Mitoso também na reintegração de posse feita ontem, a Samara Maciel também falando dessa questão dos materiais hospitalares e regulares, né? A Bárbara de novo, a Márcia Lasmar, que entrou ao vivo ontem, né? Em rede nacional, falando aí desse crime bárbaro do assassinato do genro e da sogra. A gente mostrou aí, ó, a criança que foi baleada, né? Infelizmente, a gente mostrou também aqui no Seis Horas de Notícias. Tem o nosso balcão de empregos. Nossa, tem muita coisa bacana, tá aí a gente no ar ao vivo para vocês, né? No TV em Tempo Online, no nosso Instagram. E é isso, gente, você pode acessar aí também esse Instagram, você pode acessar também o meu Instagram pessoal, arroba marirocha13, para a gente bater um papo ali no direct, você pode, vou repetir, arroba marirocha, maricui, marirocha13. Acessa lá, viu? Agora eu vou mostrar meus telespectadores, é claro, né, que estão com a gente aí desde as primeiras horas da manhã. Mostra para mim, o Márcio lá do Educandos, bairro da Zona Sul de Manaus, apontando para mim e eu te dou um beleza. Obrigada pela companhia, Márcio. Quem é? A Baixinha, é? Lá do Grande Vitória, que linda. Obrigada, Baixinha, um beijo para você. A Alice do Centro, ai, que linda, dona Alice. Ai, eu adoro o velhinho, dona Alice, que fofa, senhora. Um beijo, meu amor, sinta-se beijada. Olha a Elisete na pinta da Cal Girl, lá no São José, bairro da Zona Leste da capital. Obrigada pela companhia nessa quinta-feira, viu? A Jéssica, que linda, toda maquiada, toda na pinta lá no Alfredo Nascimento. Um beijo para você, Jéssica. O Daniel do Manoa, também ligadinho, fazendo aquela selfie com a gente nessa quinta-feira. Um beijo para você, Dani. Olha que sorriso lindo da dona Luzia, lá no Coroá, do bairro da Zona Leste de Manaus. Um beijo para você, dona Luzia. Tem casal, né? Simone e o Afonso, lá da Compensa. Cadê eles? É? Daqui a pouco a gente mostra. E se não der para mostrar hoje, eu mostro esse casal amanhã. Já agradecendo a sua companhia, né? Hoje, nessa quinta-feira, com a gente. Se liga aí que amanhã, às seis horas em ponto, a gente está de volta com muito mais informação para você. aqui pela sua TV em Tempo e durante todo o nosso dia, durante os nossos telejornais, durante a nossa programação. A gente vai trazer muito mais informação para você. Um beijo, gente. Fica com Deus. Muito obrigada por mais um dia de audiência. E eu te vejo amanhã, tá bom? Até lá. Tchau. Tchau.